RPA-LOU-R有-ER-ER-ER-ER-ER-ER-ER-ER-ER-ER-ER-ER-ER-ER-ER-ER-ER-ER-ER-ER-ER-ER-ER-ER-ER-ERRIO! жs, caralho, música errada! Foda-se, puta que pareu! AI, JESUS!! Foda-se, caralho, que ele está fazendo estes un mão, ela toda! Leve-se, caralho, que ele está a fazer estes barulho todo, puta que pareu! Peço desculpas, senhora! Ai a minha cabeça! Ainda bem que me acordaste que estou cheio da fome! Sabes? Eu apeteço-me a bela de uma pizza! MAS NÃO UMA PISSA COQUAQUER, Uma GRANDA PISA! Agora passa-te ao caralho que eu vou me vestir enquanto eu sou uma musiquinha! E que caralho, mas eu vou... Toma ainda no saúdo... VAMOS PARA FESTA CARALHO! ... Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.